Não declare o seu imposto de renda antes de assistir esse vídeo. É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também já, compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos levar essa informação para todos eles. Não esqueça também de dar um gostei e acionar o sininho aqui, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você vai ficar sabendo. Agora roda a nossa vinheta! Parece estranho, mas não é. Eu vou pedir para você que não declare o seu imposto de renda antes de assistir esse vídeo. Muitas pessoas começam a fazer a declaração de imposto de renda com um objetivo, ou objetivos diversos. Primeiros e os principais que nós vamos falar aqui é o seguinte. Muitas pessoas querem, almejam, tentam reduzir o imposto que tem a pagar. E outras pessoas querem aumentar a sua restituição de imposto de renda, pois o imposto de renda é uma declaração de ajuste anual, onde é declarado no período de março, no ano de março, a abril, até o final de abril, o que você fez no ano anterior. Pois você trabalhou, você pode ter imóvel alugado, você pode ter trabalhado como autônomo, você pode ter uma série de atividades que a Receita Federal pode ser que ela não tenha todas essas informações. Se você trabalha como autônomo, além de um trabalho que você tenha efetivo, com carteira profissional assinada, ou até mesmo sócio em uma empresa onde você recebe o seu prolabore, ou se você é bem empregado em uma empresa, você recebe o seu salário, se você tem filhos que estão trabalhando, mas você pode ser que você deve incluí-lo ou não na sua declaração de imposto de renda, você pode até incluir, mas você precisa observar e organizar tudo isso. Mas por onde você deve começar? Comece pela organização. Quais são os documentos que você deve organizar? Todos os pagamentos que você fez no ano passado, sejam eles de tratamento médico, odontológico, tudo que estiver ligado à área da saúde, você deve guardar esses documentos sempre legíveis para que você possa identificar a quem você pagou o número do CNPJ quando tratasse, por exemplo, de um hospital, ou até mesmo o CPF quando tratasse de um recibo de um médico. E esta despesa médica é uma das despesas mais controladas pela Receita Federal. Eu não sei se você sabe, mas quando você faz uma consulta com o seu cardiologista, ele envia um recibo para você, recebe o valor, depois ele precisa informar para a Receita Federal que recebeu essa quantia. E você, em contrapartida, você pode lançar na sua declaração de imposto de renda. Agora, algumas pessoas com o desejo de pagar menos impostos ou de restituir mais, sabe o que elas fazem? Elas alteram o valor. De frente ao programa da declaração de imposto de renda, você pode, inclusive, alterar o valor. Alterando o valor, o programa vai aceitar. Mas sabe o que não vai aceitar? Quem não vai aceitar? Quem não vai aceitar é a malha fina do imposto de renda. Porque quando uma pessoa comete um erro desse, com certeza ela cairá nas garras da malha fina do imposto de renda. E o problema é que talvez você não tenha a consciência ou até pessoas que oferecem para você formas vantajosas para diminuir o imposto a pagar ou aumentar ao restituir, você deve ficar atento. Porque qualquer possibilidade que você tenha para reduzir, ela precisa estar dentro da lei, precisa estar amparada na lei. Se você cometer qualquer situação que esteva fora da lei, o Fisco, a Receita Federal, vai notificar você. Inclusive, se ela perceber que houve a intenção de enganá-la, ela pode aplicar penalidades excessivas. Penalidades que você vai sentir muito em receber. Como, por exemplo, pode ser aplicada uma multa de até 75%. Mas também tem a multa de 125%, 150%, aliás, e a de 225%. Agora, o pior não é isso. O pior é que se a Receita Federal tiver informações de que você tentou enganar, ela pode, inclusive, denunciar você ao Ministério Público. Então, fazer a Declaração de Imposto de Renda, além de uma obrigação, é algo que você tem que fazer com muita cautela, com muito cuidado. Se você não estiver confortável para fazer a sua declaração com segurança, eu recomendo que você procure um profissional em sua região. Procure um contador, de preferência um contador que seja indicado. Você certamente deve ter um amigo, ou um parente, um conhecido, que tem um contador que já faz esse trabalho para ele. Então, procure esse profissional, pois, certamente, esse profissional estabelecido, você terá condições de tratar com ele quais são as dificuldades que você tem com relação à Declaração de Imposto de Renda. Existem pessoas que têm declaração muito simples para fazer. Inclusive, eu gravei outro vídeo onde eu apresento conceitualmente todos os aspectos da Declaração de Imposto de Renda. Seguramente, se a Declaração for muito simples, poderá ser preenchida dessa forma. Outro ponto que é muito conflitante é com relação também aos dependentes. Às vezes, com a intenção de reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar o valor do imposto a restituir, você pode acabar lançando aquele seu filho, mas sabendo que já foi lançado na Declaração de Imposto de Renda da sua esposa como dependente. A Receita Federal vai cruzar essa informação e a sua declaração cairá, certamente, nas garras do leão, que é a malha fina do imposto de renda. Você deve ficar muito atento com isso. Existem outras situações que podem levar a sua declaração também para a malha fina. E não são aquelas situações relacionadas a quem fez algo de errado. É alguém que fez algo que não teve a devida atenção, como, por exemplo, de conferir toda a declaração. Às vezes, você lançando um valor lá, uma inversão de valor é 69 centavos, você inverteu e colocou 96, a sua declaração certamente já cairá na malha fina. Aí você tem que perder o tempo, agendar para lá explicar, e tudo isso acaba refletindo em prejuízo para você. Além do mais, do medo, do receio, ao receber uma notificação da Receita Federal, informando que você deve explicar, que você deve explicações. Então, se você não tiver tempo para fazer a sua declaração, é sempre recomendável buscar a ajuda de um profissional da sua confiança. Se você quiser fazer a sua declaração, trate todos esses documentos, faça um checklist de todos os seus rendimentos, de todas as suas despesas. Não esqueça de lançar os rendimentos dos seus dependentes quando você os lança como dependente. E para definir se ele deve ser ou não dependente, você deve avaliar o que eu vou ter de benefício lançando esse dependente. É vantajoso em relação ao que eu tenho que lançar os seus rendimentos? Pois, se o seu dependente estiver trabalhando, você também deve declarar os rendimentos desse dependente, que eu explico em outro vídeo aqui também. Inclusive, este ano, desde o ano passado, na verdade, todos os dependentes precisam informar o CPF. Então, tome muito cuidado com relação a esses detalhes importantes da declaração de imposto de renda, que muitas vezes passa despercebido, e por isso tem muitas pessoas que acabam caindo na malha fina, não de forma intencional, mas sim por um erro, um erro de não conferir, um erro de inverter os dados, um erro de interpretação. Agora, você, o que você achou desse conteúdo? Faça o seu comentário aqui embaixo, deixe a sua pergunta, deixe também uma sugestão de um conteúdo que você gostaria que eu gravasse para ajudar você com relação ao imposto de renda, com relação a empreendedorismo, com relação também a como começar e complementar a sua renda como microempreendedor individual, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos, e eu te aguardo num próximo vídeo.